Numa altura em que o setor da agricultura faz um balanço positivo da atual campanha agrícola, mais de 9 mil famílias, o equivalente a 500 mil pessoas, encontram-se em risco iminente de fome em 19 distritos do país. Nestes 19 distritos, estamos a falar das províncias de Tete, Gaza, Inhambane e Sofala, onde a maior preocupação é para a província de Tete, onde temos cerca de 34 mil famílias já nesta situação, seguido da província de Gaza. Vários fatores fizeram com que aparecesse este cenário de insegurança alimentar, estamos a falar da existência de pragas, chuvas irregulares e alguma falta de satisfação hídrica na produção agrícola. Paulo Tomás, porta-voz do INGC, refere que o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades tem-se toque para prestar assistência durante um período de apenas um mês, pelo que traça estratégias de angariação de apoio. As reservas que nós temos neste momento, não só do INGC, como também de alguns parceiros, só vêm-nos permitir assistência durante um mês, então com isso quer dizer que devemos rapidamente, com este plano que vai se desenhar, desencadear aquilo que é o processo de mobilização de recursos. Neste momento estamos a falar de cereais e feijão. Os dados que dão conta da existência de 500 mil pessoas em situação de insegurança alimentar constam de relatório preliminar do Secretariado Técnico de Segurança Alimentar e Nutricional, o que significa que mais pessoas podem estar nesta situação. E aí Tchau!